Hoje é o primeiro dia, vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo, mas estou feliz Quero aprender muito e lá nós vamos ir Terei muitos amigos e professora nova Vou com Beto e Cléo, vamos juntos para escola Não vá embora, por favor Fica aqui comigo, eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola Feliz com meus amigos e com professora nova Fica aqui comigo, eu perdi meu tubo